Estou chegando aqui noutra locação dos Cássicos Fantasmos, dá para reconhecer aqui os leões, biblioteca pública, uma das, olha só, onde tem o primeiro incidente, aquele que eles vêm investigar, biblioteca pública de Nova York. Lindíssimo prédio, bem aqui no Bryant Park, valeu Leão. Eu não tenho medo de não ir. Aqui dentro da biblioteca agora, o salão, aquele que aparece em estudo, que é filme, aquele salão de leitura, Caça Fantasmas, o dia depois de amanhã, só os que eu estou lembrando agora, é esse salão, só que está fechado, está fechado, mas olha a porta aqui, esse salão aqui, ó, espetacular. Agora, numa da locação que eu estava mais esperando para vir, dois filmes preferidos da minha vida, o Caça Fantasmas e o Homem-Aranha 2, na Universidade de Colômbia, então só virar como é que vocês vão reconhecer alguma coisa. Bem Caça Fantasmas. Eu estou chegando aqui agora no Weaver Hall, isso no filme, que aqui eles se chamam Havmeyer, que é o departamento de psicologia do Caça Fantasmas. Tinha a placa bem ali, atrás da bicicleta, agora aqui está o cara recolhendo aqui, mas aqui que era o departamento de psicologia do filme dos Caça Fantasmas. Tudo bom. Agora eu estou também em outra parte aqui, que o Bill Murray senta bem nessa pontinha aqui, porque não dá para fazer isso para colocar numa grave, mas ele está sentado aqui assim, e daí tem vários ângulos para lá, para cá e para lá também. Bem aqui, ó. Caça Fantasmas, cara. A locação do Caça Fantasmas. Então eu estou aqui, nada mais na mesma que no QG do Caça Fantasmas. Igualzinho ainda, que nem no filme. Tem até as marcas ali no chão, na calçada. Umas pinturas ali, que eu vou chegar mais perto para mostrar. É muito show de bola estar aqui no lugar, onde foi filmado esse filme excelente. Demais, 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 demais. Tem uma parte. Aqui também. Filmar um logo ali. 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 Estou aqui na frente de uma das locações que eu estava mais esperando para vir, já dá para reconhecer o prédio, prédio do caça-fantazos apartamento da Sigourney Weaver. A igreja do lado, onde tem a batalha final, o monstro de Marshmello veio lá da Colombo Circle, daí ataca aqui, no filme, claro, eles aumentaram esse prédio num monte, porque ele é bem pequeno, ele ficou um arranha-céu no filme. Música Música Estou aqui agora, noutra locação do Caça-Fantasmas, do primeiro, no Lincoln Center. Música Aqui o Bill Murray vem procurar a Sigourney Weaver, claro, mudou um pouco a forma do chapariz aqui no meio, e esse é o Lincoln Center. Música Música Estou aqui agora, onde mais uma locação, no caso do Caça-Fantasmas, prefeitura de Nova York. Música Música Estou aqui noutra locação agora também, no Caça-Fantasmas, que é quando eles saem, depois de conversar com o prefeito e tudo, eles saem daqui com o Act One, sai escoltado por aqui o Act One, em direção lá, a praça lá do Palácio da Justiça deles lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL